Obrigado, Presidente. A vereadora Luna, que me antecedeu, colocou uma água marrom, suja aqui, dizendo que era a água do governador Tarcísio. É importante lembrar, vereadora Luna, que hoje a Sabesp estatal garante essa água para as pessoas mais pobres beberem. A privatização é justamente para garantir a água limpa que os senhores vereadores podem beber a toda a população mais carente. É garantir que na torneira, no chuveiro dos mais pobres, tenha água tratada e encanada, assim como dos senhores vereadores. É garantir que a população tenha saneamento básico. É garantir a antecipação da universalização do saneamento básico, que era inicialmente prevista para 2029. Não foi cumprida pela incompetência estatal da Sabesp. E que agora, com o processo de privatização, capitaneado por nosso governador Tarcísio, e incentivado por nosso prefeito Ricardo Nunes, vai garantir que seja universalizado. Essas pessoas falam de meio ambiente, de saneamento básico, de igualdade, e garantem apenas igualdade de miséria, igualdade de péssimas condições humanas, igualdade de baixíssimo IDH, justamente porque não permitem que serviços essenciais cheguem aos mais pobres. O vereador Senival, que me antecedeu, reclamou do lucro. A questão aqui não é se a empresa dá lucro ou não. A questão aqui é que a Sabesp não traz serviço de água adequado para a população de São Paulo. É que a Sabesp garante que todos nós, paulistanos, andemos por ruas esburacadas pela falta de planejamento. Estão muito mais preocupados em garantir mamatas para os seus funcionários, privilégios para os seus funcionários com altíssimos salários, do que garantir o serviço eficaz para a população de São Paulo. Essas pessoas que vêm aqui, que lotam a rua numa funça-fest, lotam as galerias em protestos, não estão preocupadas com a água que nossos filhos vão beber. Não estão preocupadas com a qualidade do asfalto. Não estão preocupados com o futuro do saneamento de São Paulo. Não! Eles estão preocupados com cargos, com regalias, com mamatas e com o esquema de corrupção que foi implantado nos Correios, na Petrobras e que eles têm o olho de implementar aqui no Estado de São Paulo. A medida adotada pelo governador Tarcísio demonstra efetivamente o desprendimento dele com o Tomalá da Cá, com os conchavos e com cargos. Demonstra que o governador está preocupado, em primeiro lugar, com a população do Estado de São Paulo. Nós estarmos votando esse projeto hoje demonstra o compromisso do nosso prefeito, Ricardo Nunes, com a população de São Paulo, para garantir que todos, em pé de igualdade, tenham água de qualidade, tenham saneamento, que as nossas represas podres e poluídas com clorifórnios fecais sejam limpas, para garantir que todos tenham saneamento de qualidade. É impressionante como o discurso daqueles que pregam igualdade é justamente para igualar todos em pé de miséria, igualar todos em pé de fome, para garantir que todos caminhem em meio a fezes, em meio a clorifórnios fecais. É para garantir que todos, todos, todos padeçam de doenças sanitárias. Apenas a título de curiosidade, a falta de saneamento básico mata 700 crianças abaixo dos 5 anos de idade. São dados segundo o painel do saneamento do Trata Brasil de 2020. Em 2018, foram registradas 126.871 internações de crianças de até 14 anos de idade relacionadas a saneamento ambiental inadequado. A gente sabe que a esquerda defende o aborto e tem um total desprezo pela vida das crianças. Agora, a morte de crianças nascidas é novidade. Eles estão inovando, estão inaugurando uma nova forma de infanticídio. Vamos matar as crianças pela falta de saneamento. É isso que defende aqueles que votam contra esse projeto hoje. O projeto hoje trata garantir saneamento ou não garantir saneamento. O que é mais importante? A vida das nossas crianças, especialmente as mais pobres, ou os cargos dos pelegos, dos sindicatos? Aqueles que votam contra, votam por cargos, votam por regalias, votam por mamatas e não votam pela vida, não votam pela saúde, não votam pela garantia dos direitos do paulistano. A grande realidade é que o PT e o PSOL querem que as pessoas continuem na situação de miséria. Mas não falam nada sobre o genocídio da população pobre negra pela falta de saneamento, não é, vereadores? A questão é que os pelegos sindicatos, os pelegos sindicais, são apenas sanguessugas que mamam as custas da população e querem continuar sugando até a última gota de dinheiro público de todo o paulistano para garantir os próprios privilégios. Esse projeto hoje coloca um basta nessas sanguessugas, estirpa uma a uma do poder público. Esse projeto hoje é emblemático porque marca um marco histórico para a cidade de São Paulo, um marco que coloca São Paulo no pioneirismo do saneamento básico no Brasil. E eu tenho certeza, certeza que ao arrepio dos senhores vereadores da oposição, esse projeto vai ser aprovado. Porque mais do que o discurso eleitoreiro dos senhores, está a vida de cada um dos paulistanos. É por isso que nós lutamos, dia a dia. E não adianta vir o grito dos sindicatos, a vaia dos sindicatos, o protesto dos senhores sindicalistas. Eu volto a dizer, nunca é demais. Eu não fui eleito para agradar nenhum dos senhores. Enquanto eu for vereador, eu vou acabar com o privilégio de cada um de vocês. Onde vocês estiverem mamando, eu estarei lá tirando os privilégios de cada um de vocês. Esse foi meu compromisso nas urnas em 2020. Esse é o compromisso que eu assumo todo dia, quando deixo minha esposa e filho em casa e venho para a Câmara legislar contra os senhores e pela população paulistana. Por fim, mas nunca é demais ressaltar, além da distopia cognitiva dos vereadores que insistem em manter a população numa miséria contumaz, é importante destacar que há, inclusive, uma incapacidade cognitiva para interpretar decisões judiciais. A decisão judicial elencada foi muito simples. Que se realizem as audiências públicas. Eram seis, foram oito. Não existem audiências convocadas. Portanto, a interpretação do presidente Milton Leite é corretíssima dentro da lei. Os senhores vereadores de oposição estão processando como nunca, mas perdendo como sempre. E vão continuar perdendo, senhores vereadores. Porque vocês, na justiça, só encontram derrota. Porque, ao contrário das cortes de Brasília, aqui em São Paulo ainda existe lei. Vereadora Luna, tinha me pedido a parte. Primeiro, vereador Rubinho, você fala de democracia, mas pede bala de borracha para os manifestantes. Você fala de igualdade nesse discurso bonito seu, mas você que está pegando trator no jaguaré para derrubar comércios e moradia. De vagabundos em porcadão. Você fala de igualdade, mas é você que está tentando inibir um processo que é as ONGs aqui no centro fazendo o trabalho que a prefeitura deveria estar fazendo. 52 mil pessoas em situação de rua. Então não vem aqui fazer discurso barato. Barato. Porque o que você faz não é o que você diz. Isso é um absurdo. Você vir aqui e ainda acusar a oposição disso tudo. Porque a gente sim está lutando, a gente sim está nas periferias. E é muito triste voltar em cada periferia e eu falar que essa Câmara privatizou a Sabesp. Nunca mais vai ter empresa privada que vai nos lugares onde a Sabesp vai. E vai ser muito pior para a população. Então não vem com discurso barato aqui. E outra coisa, eu estou pedindo a parte aqui. Eu não te interrompi como você sempre me interrompeu. Obrigado, vereadora. Em primeiro lugar, vereadora, é importante destacar que eu não pedi bala de borracha para manifestante. Eu pedi para baderneiros que descumpriam a lei e ofendiam a polícia. Ao contrário de vocês da esquerda, eu defendo as forças policiais que garantem a segurança de cada um. Em segundo lugar, eu estou indo com o trator das comunidades garantir que os trabalhadores possam dormir. Porque eu estou indo lá acabar com o bar que sustenta pancadão, Enquanto o pai de família que trabalhou a semana inteira é refém de traficante de prostituição infantil Que você e o seu partido sustentam, vereadora. Não! E por fim, mas não menos importante... Prostituição não! Eu sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos, vereador. Eu já lhe dei uma parte. E por fim, mas não menos importante, você que tem ligação com pessoas dos pancadões. Eu não, vereadora. Trabalhadores comerciantes. O que você chama de trabalhador, o pai de família chama de vagabundo que acaba com o sonho dele E fomenta prostituição infantil e tráfico de drogas. E para concluir, vereadora, a privatização da Sabesp vai garantir que não haja nunca Nas garras do seu partido, qualquer desmando dentro daquela instituição. Obrigado, senhor presidente, mas não sem antes, vamos privatizar tudo.